Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias! Aqui na Europa, e acredito que nos Estados Unidos, o coronavírus é tratado como uma coisa seríssima. Sobretudo depois que a Organização Mundial da Saúde decretou que se trata de uma pandemia, ou seja, de uma epidemia que ataca e atinge continentes diversos, grandes extensões territoriais. A Itália está completamente fechada, há uma região da Itália que só estão abertos supermercados e farmácias, a França está tomando as mesmas medidas, a Inglaterra, a Espanha, o Parlamento foi fechado, as medidas de contenção das escolas não estão funcionando. Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo, foi um dos primeiros a entrar em quarentena e a se submeter a um teste de coronavírus e suspender todas as atividades públicas da Presidência da República. As escolas e faculdades e universidades já estão ficando sem aulas, já não há aulas. Eu fui ao supermercado e as prateleiras já estavam ficando vazias. E quem foi mais tarde me deu notícia de que já havia falta de leite, já havia falta de gêneros alimentícios, porque as pessoas estão estocando comida em casa, porque não sabem quanto tempo vai durar isso, qual é a extensão desta pandemia. Não se cumprimentam, não estendem a mão, os restaurantes estão vazios, as ruas estão vazias, Veneza está completamente vazia de turistas, aqui em Portugal os restaurantes vazios, os cinemas vazios, as pessoas evitam ao máximo até mesmo estender a mão a outra. Elas levam profundamente a sério esta questão da saúde pública. Aí você olha para a situação do Brasil, tem um papo furado. Eu chamo de papo furado, é do tipo, não, em país quente não pega tanto. Ah, sim. Não, não, só pega velho, velho, criança, jovem, adulto, não é afetado. É só mais idosos, de risco, diabéticos e com hipertensão ainda assim por cima. Isso é uma irresponsabilidade. Mas também não é de assustar um país que há anos tem uma epidemia de dengue, onde morrem dezenas de pessoas, centenas por ano, por epidemia de dengue. Por que vai dar atenção a um coronavírus? Então há um segmento médico, um segmento infectologista, um segmento da área de medicina, que diz, não, não, isto é apenas um vírus de gripe comum. Claro, quem tem baixa imunidade pode aumentar as dificuldades, pode vir a morrer, inclusive. Mas é só um vírus de gripe, não há motivo para alarme. Isto é uma irresponsabilidade. É a mesma posição que tem o presidente Bolsonaro, que se recusa a ver ou se dirigir à nação e ver o perigo que consta nisso. Aliás, diante disto, eu até quero pedir a todos os bolsonaristas que compareçam em massa aos atos públicos na manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo. Vão para o comício, gente, vai mesmo, vai em massa, se abraça lá, estende a mão um para o outro, beija, beija na boca, beija na testa, se esfrega, troca suor. Você vai ser fantástico, porque é só uma gripe. Como se uma gripe não fosse um caso de saúde pública seríssimo. A própria gripe já é um caso de saúde pública seríssimo. Uma vida humana não tem preço. Mas num país com uma epidemia de dengue, graçando, com febre amarela, graçando, febre amarela, alguém vai lá se preocupar? Então vem com o papo. Não é país quente, não pega, isso só atinge idosos. É preciso estar muito próximo, é preciso conviver com alguém infectado. Não é bem assim. Isso é de uma irresponsabilidade total. Essa é a mesma irresponsabilidade com o próximo. Quando um médico cirurgião diz, vamos tirar essa vesícula. É simples, é uma operação, em 15 minutos a gente tira por lá a paroscopia, você não sente nada. Ou então, vamos tirar essa hernia, em 15 minutos a gente coloca uma tela e você está resolvido o problema. Para este médico cirurgião, é simples. Em 15 minutos ele faz a cirurgia. Ele não fala para você dos efeitos posteriores, onde você passa um mês sem poder andar direito, sem poder se abaixar, fazendo dieta, fazendo regime, porque você tirou uma vesícula. Para ele, é simples, é só tirar a vesícula. Que eu chamo isso de irresponsabilidade. Não prevê, não fala dos desdobramentos, dos perigos que decorrem daí. Então dizer apenas, ah, é um vírus, é um vírus da gripe. Inclusive, teve um infectologista que disse, é até bom que surja o coronavírus, porque ele vai anular o HN1, que é o vírus da gripe aviária. Ele vai deixar de existir. Ah, que bom, quer dizer, então que sai um e entra outro. Para o senhor está tudo ótimo. Esta visão profissionalista, fria, distanciada, do que seja uma epidemia, uma pandemia, uma gripe, uma doença, é a própria visão da alienação. Então, é uma alienação e uma irresponsabilidade. E, curiosamente, eu vejo isso na maior parte dos coxinhas, que é a mesma posição do presidente Bolsonaro. Se recusa a ver a seriedade disso. Mesmo agora com o Valgarter infectado. Então, é só uma gripe. Agora mesmo, acabo de ver aí num site de notícias sobre as manifestações no próximo dia 15, se estiver gripado, não vá. Ah, tá. Então eu vou, não estou gripado, vou lá pegar a gripe. Então vão, vão, coxinhas, vão todos os dias 15 se abraçar lá. E vou ficar muito feliz de ver vocês na manifestação. Agora, nenhum desses médicos que eu chamo de irresponsáveis, informa o desdobramento disto, de você estar em aglomeração. Ah, mas em espaço público é muito difícil pegar. Sim, tá bom. Tá certo. Fica combinado assim. Quer dizer, não é realmente um país sério. A vida de cada cidadão vale muito pouco. Aliás, com tiroteio, com milícia, com bala perdida, com criança morta, com negros assassinados, não vale nada a vida, na verdade. Enquanto a Europa se preserva de forma absurda, chega a me cansar aqui. Eu praticamente estou de quarentena dentro de casa. Também não há necessidade no meio de uma epidemia eu ter que sair. Ter que ir a um teatro, ter que ir a um cinema, ter que ir a uma aglomeração, um shopping. Pra quê? Pra provar que eu sou onipotente, que eu sou de ferro, que eu sou de aço? É o grassejo do brasileiro. Não, aqui no Brasil não tem isso, não. Aqui não pega isso, não. Tá certo, não pega isso, não. Fica combinado assim. Até lá, passem gel na mão e ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.